Bibo Nunes Show Voltamos com você em clima de sexta-feira e é momento de Cardini, o mentalista, mostrar seu talento com detalhe. O Cardini, ele é ilusionista e mentalista. Ele tem truques, evidente, e muitas pessoas ficam surpresas com os efeitos que Cardini faz. Um detalhe, Cardini não cura pessoas doentes, pessoas com câncer, não encontra pessoas desaparecidas. Se você perdeu sua paixão, também não soluciona o caso Cardini, não é isso? Para ficar sabendo, porque Cardini, como ele é uma pessoa extremamente educada, ele fica até 4, 5 da manhã atendendo telefonemas, não é isso? Coloca o telefone do Cardini no vídeo, mas não para pedir coisas impossíveis. O que ele faz, ou só no programa? Bibo, eu sou apenas um ilusionista e mentalista, não sou paranormal. Que aqui não tem enrolação, aquela história de, pô, o cara faz isso, não. Ele é sincero, ele é ilusionista e mentalista. Ele lê a sua mente, o que está pensando, Léo Meira, o que vai acontecer, o previsão do futuro, esse tipo de coisa, normal para Cardini. Mas não peçam para ele usar o seu talento, senão quebra o encanto. Não é isso, Cardini? O que fará você? Mas, por favor, não tente fazer isso em casa. E pode ser algum, é? Hoje eu vou transmitir o meu pensamento, não serei eu que iria descobrir os pensamentos, mas os convidados. Atenção, convidados que estão no estúdio, Cardini vai fazer com que quem está aqui, vejam só, quem está no estúdio vai descobrir o que ele está pensando. Vocês hoje vão conhecer o que é telepatia. Vivo, não, não, não o que eu estou pensando, que eu seria uma pessoa suspeita, mas o Léo? Não. O Léo, modernos os pensamentos. Primeiro lugar, primeiro lugar, o close. Aqui nós temos o baralho importado, marca Cassino. Cardini, por favor, pela milionésima quinta vez, quando você pede close, segure, porque se você pede close, faz assim, sai do ar. Cuidado do fogo na segunda vela. Então, close, senão o câmera vai tontear. Close, o ângulo da câmera fica muito concentrado. Então, se você fizer assim, acaba o close. Então, close e segure também, por favor. Então, por favor. Não faça isso em casa. Por favor. Léo, você colocou uma baralhinha comigo na experiência? Abre esse baralho, examine e embaralhe. Vai abrir o baralho? Bem, vai explodir o tempo hoje. Sim, o baralho virgem. Nunca antes usado. Parei que ficou uma aqui. Vou misturar normalmente. Pode olhar as cartas, ver que as cartas são diferentes. Não é baralho de mágico. Posso olhar? Pode examinar. Cinquenta e duas cartas diferentes. Ó, vou mostrar para você. Quem está no estúdio vai conseguir ler o pensamento de Léo Meira. Qualquer um que aqui está, Cardini. Certo, Léo. Por favor. Eu vou fazer o seguinte, por favor. Vamos dar mais uma misturada, além daquilo que o Léo já deu, para que tenham certeza em casa que nada foi combinado. Cardini, esse programa eu não sei como começa e muito menos como termina. Nada combinado, né, Léo? Nada combinado. Vamos fazer o seguinte. Isso aqui nós não precisamos mais. Léo, por favor, mande parar a hora que quiser. A hora que quiser você mandar parar. Para. Aqui? Tá, tira-se as duas primeiras cartas. Duas primeiras. Não mostra. Não mostra e não olha. Você pode olhar, mas não mostra para ninguém. Nem para a câmera, nem para os seus espectadores. Nem para os convidados. Para mim seria muito fácil, muito fácil, eu descobrir o que você está pensando por telepatia. Mas eu farei diferente. Vocês aqui, que nós não combinamos nada, queriam descobrir as cartas do Léo. Vivo, eu vou fazer o seguinte. Em primeiro lugar, aqui nós temos duas placas brancas. Brancas de ambos os lados. Cardini, eu vou dizer uma coisa. Eu te conheço há muitos anos e acho que hoje você vai errar. Sim, talvez. Eu tenho que errar alguma vez, eu sou humano. E o nosso contrato é de 100% acerto. Então aqui, por favor, você colaboraria comigo? Atenção quem está no estúdio. Todos que estão aqui vão ter a partir de agora o poder de ler pensamentos. Não toquei mais, não combinamos nada, absolutamente nada. Vivo? Nada é combinado. E agora vocês podem escolher com total liberdade um convidado agora para descobrir a outra carta do Léo. Escolha o convidado mais suspeito que você achar aqui presente hoje. Ele vai ler o pensamento? É, eu vou transmitir o meu dom telepático para que ele descubra o pensamento do Léo. O Coronel Pratis é um homem experimentado, ele é da defesa civil. Ele já combateu elez, inclusive, e em alguns momentos eu quero ver se ele vai resistir. Tudo bem, Coronel. Eu vou lhe emprestar esse óculos com óculos mágico, de terceira dimensão. Óculos mágico. Terceira dimensão, mas esse óculos às vezes vai na quinta dimensão. Léo, por favor, feche os olhos e pense nas duas cartas que você livremente escolheu. Não, atenção. O Coronel não tem que colocar os óculos? Não, ainda não. Está pensando? Já. Coronel, por favor, coloque os óculos e olhe para a chama dessa vela. Não, pode ir lá. Vai lá, vai lá, Cardini. Pode ir. Atenção, Cardini e sua vela fantástica. Vai mais, Cardini. Está colando na câmera, Cardini. Vai mais, Cardini. Eu quero ver. Está vendo alguma coisa, Coronel? Vai daí, sim. O que o senhor está vendo na chama da vela? É uma carta de copas, hein? Hã? De copas? Uma carta de copas, o Coronel acha. Uma carta de copas. Por favor. Quantas copas o senhor acha que tem? Duas. Duas. Duas? Seria dois de copas. É isso? Não é na vela. O senhor está vendo aqui, por aqui no ar, não é? Isso, isso. Dois de copas. Isso. O pressentimento do Coronel é que a carta é dois de copas. E agora tem outra carta. Você pensou em duas. Por favor, aqui tem uma caneta. Eu colocaria a caneta aqui entre os elásticos e não tocarei mais. Pense na carta, Léo. O Léo, o Léo, ele está pensando na segunda carta. Pronto. Tá, por favor. Ela, ela, nela. Não, não. Primeiro, o Coronel. O Coronel disse uma carta, dois de copas. Mostra, Léo. Se tirou alguma carta, dois de copas. Dois de copas. Dois de copas. Não, não. Mostra o Coronel. Olha ali, ó. Hein? É isso aí. Passou. Isso é telepatia total. Olha aqui, ó. Passou o pensamento do pro outro. Aqui está. Vamos ver se acerta novamente Cardini, o mentalista. Você tem duas placas totalmente brancas de ambos os lados e uma caneta em cima. É isto? Não quero tocar. Não, quero saber se é isso. Ela tem que confirmar. Não. Aqui não tem enrolação. Não combina. Você confirma. Eu confirma. Você viu que estavam brancas? Eu não falei que nunca foi. Então tem que confirmar. É. Ela viu. Ela viu. Por favor, Léo, mostre pela primeira vez para todos a segunda carta que você escolheu. Atenção. Momentos de emoção. O nosso contrato é de 100% de acerto. É um 5? 5. De coração, que eu não sei o que é. Eu vou ter que aprender carta, Pô. É. Eu esperava nessa noite ter 80% de acerto. Não. É 100%. Senão está fechado o contrato. Eu pediria que você, pela primeira vez, abrisse as placas. E mostre para os telespectadores e os convidados o que foi materializado nas duas placas. Totalmente brancas, inicialmente. Olha aqui. Olha ali. 5 de copas. Cardini, o mentalista, é sucesso. Não, não. Hein? 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 É algo, hein? É algo. Cardini, você continua com o nosso contrato milionário. Que você está mantendo 100% de acerto. Agora, Coronel, como é que você sentiu? Doeu a sua cabeça? Sentiu algum trepique, alguma coisa? Sentiu algo no seu corpo diferente? É uma transferência de energia, vibrações. Ah, sentiu vibrações e transferência de energia, que é a especialidade de Cardini, o mentalista. Mas de parte dos problemas do trânsito, está na própria pista.